Música As melhorias iniciaram no primeiro semestre deste ano por iniciativa do município com parceria com empresas privadas, autarquias e escolas da região. A ideia é melhorar a área e conscientizar a população de manter o local em ordem. Lixeiras feitas pelos estudantes foram colocadas no local e o município em parceria com o DME Distribuição realizaram a limpeza e melhoraram a iluminação da área. Está sendo feita toda a revitalização da iluminação, está melhorando a iluminação. Há já visto que teve que abaixar a fiação porque as árvores cresceram muito. A Secretaria de Esportes colocou lá, melhorou o campo de futebol, a quadra, colocou a tabela, que infelizmente a tabela de basquete já foi retirada por alguém. E nós fazendo a campanha, o trabalho de manutenção e a campanha junto à população para que a gente possa ir gradativamente melhorando os serviços que tem lá. O bosque continua sendo organizado diariamente por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos. Mas ainda falta muito a ser feito. A nova quadra de bote ainda não foi concluída. Estava todo derrubado. Nós fizemos o entorno, que é as paredes. Agora falta fazer o piso e também fazer a cobertura. Então nós estamos aguardando ter um dinheiro disponível para que a gente possa fazer esse serviço também. A quadra poliesportiva foi reformada, mas ainda é preciso melhorar vários pontos. Mesmo assim, o mais importante foi feito segundo esse morador. O parque está mais seguro e iluminado. Melhorou bem, mas pode melhorar mais. Iluminado, estava muito sujo, iluminado, pintado a quadra. Está melhorando, mas pode melhorar mais para a guarita, para a guarda, para a segurança daqui. O bosque é muito bom.